Te amo Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo tempo Em todo tempo Tu és tal Tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meu fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Que amigo és Eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo tempo Em todo tempo Tu és tão Tão bom Com todo o fôlego que tenho Cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Aqueles que tem o coração Aqueles que tem o coração grato neste lugar Nesta noite Levante suas mãos aos céus E diga obrigado Senhor A Tua bondade O Teu amor Correm atrás de nós Nos perseguem todos os dias Tua bondade Tua bondade Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Te dou o meu ser Te dou o meu ser Te dou o meu ser Na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão tão bom Em todo o fôlego que tem Eu cantarei Na bondade de Deus Na bondade de Deus A cada novo dia Na bondade de Deus Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu te dou o meu ser Amém Amém Obrigado.